Fala Sumones! Bem-vindo ao canal do Ney. Então, hoje chegou a vez de fazer mais um vídeo de um sumo farmável, ou que vai se tornar farmável, é o Oro de Água, também conhecido como QF ou algo bem parecido do que eu disse, porque o nome dele aí é bem complicado de se dizer. No caso, o QF é o Oro de Água, vai ser um novo Food Fusion aí pra galera, pra quem não saiu aí, próxima atualização, ele vai precisar dar Salamando de Água, Múmia de Água, Golem, que todo mundo tem, e Hellhound, que é o sumo que a gente mais farmá-lo aí no jogo, né? E aí pra gente conseguir o Pandinho, então, o Pandinho é um cara que eu tô bastante interessado, né? E, no caso, parabéns! É, no caso, o Pandinho vai me ajudar bastante aí, né? Pra Necropolis, pra Raid, que a Raid não tem uma líder global decente, só líder específico, tipo monstros de vento, monstros... É, só tem um líder elemental lá na Raid, podemos dizer assim. Tem nenhuma líder global lá que preste. dos sumos que eu gostaria de colocar lá, claro. E ele vai ter o Panda, vai ter uma líder global de defesa, então vai ser muito bom, ainda mais que a defesa que eu mais queria ir na Raid. E na Necropolis, porque tava precisando de uma quebra de defesa, e ele vai ter skill de quebra de defesa na skill base, né? Então, vai me ajudar nos dois planos. Mas enfim, voltando aí ao Oro de Água, ele vai se tornar um sumo farmável aí. Será que ele vale a pena? Sou proprietário de um, tenho um bom tempo, nos meus primeiros vídeos... Né? Acho que o meu primeiro vídeo de pedras, de vocação aqui no canal, foi eu tirei o... Vamos tentar pronunciar de verdade agora, sem zoeira. Que é BC no F. Que é BC no F. Eu posso falar umas 5 vezes diferente, acredito que as 5 vezes que eu fazer diferente aqui, vai estar errado. Então vamos parar com essa brincadeira aí, vamos falar então dele um pouquinho então. Referente aos seus atributos, ele não suma muito suporte, né? Ele tem um HP bom, 7.700. A ataque dele é ridículo, 450. A defesa dele é legalzinha, 480. A velocidade razoável, 102. Né? Então... Quando ele é experto, ele ganha uma líder, que eu não curto muito, né? Que é a resistência, pra arena, né? Mas... Aumento 40% é um valor significativo. Então vamos lá, conhecer suas habilidades. O que que o QBF é capaz? Então, no dominar, ele causa dano ao inimigo, com a chance de 50% diminuir a barra de ataque do inimigo em 30%. Interessante. Deixar retardar o inimigo em um ataque base. O vento do deserto, ele ataca todos os inimigos com vento de areia, diminuindo 30% da barra de ataque dos inimigos. Beleza? Ou seja, ele diminui a barra de ataque em 30%, tanto no skill 1, quanto no skill 2. Esqueci de falar que no skill 1, o maximizado vai pra 60% de chance pra diminuir. Beleza? Ó, 60 não. Vai pra... 80%? Isso, vai pra 80%. A segunda já é 30% pra diminuir a barra de ataque. Beleza? Só que a diferença é que a segunda é em área, e tem um efeito adicional. Ela tem 50% de chance de diminuir a velocidade do inimigo por duas rodadas. Agora com 50%. Então vamos voltando aí no vento do deserto de novo. 30% pra diminuir a barra de ataque dos inimigos em área, e mais 50% pra diminuir a velocidade dos inimigos. Beleza? 30% em área. Maximizando aí, aumenta 20% pra cada, ou seja, diminuir barra de ataque 50%, diminuir a velocidade dos inimigos 70%, e dá pra utilizar aí de 5 para 4 rodadas. Interessante. Achei o cutime 4 rodadas assim, razoável. Né? Não chega a ser bom que o ideal seria 3. E o grito de fúria. Pra finalizar, ele aumenta o poder de ataque taxa crítica de todos os aliados por 2 rodadas, e torna o alvo deslindado e visível por 1 rodada. Maximizado de 6 rodadas, que é pra 4. Então, esse foi um dos motivos de eu ter aposentado meu SICK, o Hellround de fogo. Ele faz o mesmo efeito que o SICK. Aumenta a taxa crítica e o poder de ataque. Embora o SICK é muito melhor para a Sacred Dungeons, né? Que ele sempre mantém bufado o seu time todo. Se eu não me engano, ele usa a cada 3 rodadas. Deixa eu só conferir aqui. A cada 3 rodadas mesmo. Ah, nem dá pra ver aqui. Mas eu acho que a cada 3 rodadas, se eu não me engano. Antes de acabar, ele já consegue bufar novamente. Agora, no Oros, ele deixa pelo menos 2 turnos aí sem buff. Né? Então tem essa diferença. Mas ele tem um efeito adicional que torna alguém invencível, né? Então, por exemplo, eu uso ele. Às vezes no time de vento, vai tudo atacar ele. Aí ele ganha no seu ativo primeiro, usa invencibilidade nele mesmo. E todo mundo ataca ele e perde o primeiro ataque, né? Então, muito bom. Como o Ronaldo. O Oros, ele serve tanto pra combo de arena, quanto pra dungeons, né? Pra combo de arena, é aquele famoso dos combinhos que você aumenta, que você faz com SICK. Aumenta ataque, aumenta taxa crítica. Chega lá, o Luxem, pô! Chega Kamamei, pô! Alguma coisa de Snipe. Vamos lá. O meu, como tá ronado, tá tosquinho, tá de speed. Né? Não recomendo ataque. Eu recomendo HP ou defesa. E, na verdade, eu só deixei ele ronado pra eu ganhar ponto no Gigante Primitivo. Porque ele é de águas, né? De moçomos de água lá. Mas, pretendo ronar ele de HP ou defesa. Vamos lá. É... No caso, ele tem... Ele sempre tem que estar balanceado com seus Nukes, né? Então, ele sempre tem que ter mais speed que seus Nukes. Sendo assim, rola até de colocar ele de Violent. Lógico que, se colocar ele de Violent, ele pode ter aquela... Pronto. Quebrou as pernas. Pode acontecer, né? Mas, de Violent, ele é melhor pra Kairo. Swift, se você faz um time de speed de ataque bem interessante. E ele com um speed um pouquinho acima dos seus Nukes, fica interessante. De Violent, beleza? Então, vamos lá. E o que eu acho interessante? Focus. Não Endoro. Não sei nem porque eu coloquei Endoro. Né? Mas, enfim. É... O que eu acho mais ideal. Swift e Focus ou Violent e Focus. Lógico que a set de duas runas pode variar. Você pode ter uma Energy com mais precisão que seus Focus. Ou Endoro com mais precisão que seus Focus. Né? Shield e por aí vai. Mas, o set principal que eu recomendo é Violent ou Swift. Pra o... Necro... Pra o... QB-TNF. Beleza? Gostaria de mostrar ele a ação aqui. Eu não sei se eu vou aguentar. Com algum time. Mas, eu usei ele da seguinte forma. Levar esse aqui mesmo. Que não tem ninguém que causa dano. O que que eu faço com o QB-TNF? Coloquei essa. Vocês já sabem pra que, né? Já imaginaram, né? Vocês são espertinhos que eu sei. Eu acho que vai ser um dos combos mais repetitivos da Arena depois do QB-TNF entrar aí nas fusões. A gente... Ah... A gente... O cara tem também. Isso. Pelo menos Vareta não estonou. Ah... Estonou o QB-TNF. Se daia. Se quebrou minhas pernas. Então, vamos tentar aqui. Ih, vai morrer. Isso. Agora, vamos lá. Tentar matar esse infeliz aqui. Ah... Hum... Tem que existir. Parabéns. Vamos ver aqui. Só acho outro time que... Que não vai estonar meu QB-TNF, né? Acho que vai ter que ser aquele time mesmo. Ah... Aqui eu já subi. Não estou num... Rock tão facinho. Tem um Tyron aqui pra não encher o saco. Aqui a... Vai... A outra vai explodir ele fácil. Não, de fogo. Nossa, agora vai ficar chato pra caramba, hein? Acho que vou tentar aquele time de novo. Não, tem aqui, ó. Vamos ver se o... Aí, por isso que ele tinha que ter de dar HP e Death pra demonstrar ele aqui na arena. Acho que aqui eu vou perder de novo, mas... Putz, grilo. Só ele que estuna. Eu tenho nem cura no time. Vai morrer de novo essa praga. Nem... Deu até preguiça agora, viu? No caso, era pra ele dar invencibilidade no... A Catarina, óbvio. E a Catarina usar a skill dela, né? Que é de leite. Ó, infeliz. Eu sou persistente, vou tentar mais uma vez. Perder meus pontos aqui tudinho. Só pra fazer o vídeo. Então, vamos lá. Só falta o Verônus destunar ele. De novo. Eu queria tanto que esse Bernardo não fizesse isso. Isso. Pronto. Nossa, que sacrifício fazer isso, gente. Aí, eu chego aqui. Devencibilidade de Catarina. E a Catarina da sua skill, ignorando a defesa. Aí. Fiquei de boa. Pronto. Gosto pra morrer. E temos ainda, ó... O bônus do Luxin, né? Que vai tá aí... Com o seu... Aplicando seu ataque com crítico. Beleza. Me vinguei desse rombado. Agora, ele também serve. Isso aí. Eu acho que o mais ideal pro... Por Oros na Arena ou GVG, né? Eu não acho ele tão interessante assim. Vamos ver aqui. Tem Cotillo. Vai ser Thelmars. Não. Tirar a Mega. Mas eu gosto da Mega, velho. Da Mega. Então, a questão da invencibilidade. Na defesa, o Oros não é interessante. Em tanto em PVP, né? Arena, GVG. Por quê? Por isso, se você tá pensando que ele vai fazer o combinho de dar invencibilidade igual... Igual a Chloe faz com a Catarina. Ele não dá invencibilidade aleatório se todo mundo tiver com o HP igual. Agora, se o HP... Agora... Se alguém tiver perdido o HP, ele vai dar a invencibilidade pra quem tem o menor HP. O escudinho. Então, se você tá lá na... GVG, lá... Colocou... O QB-C no F... A... O... quem? A Catarina mais o Luxem. Ele vai ter 33% de chance... De... Se ele usar a invencibilidade, né? A bufar... De ir pra Catarina. Ou seja... Vai ter aí... Mais chances dele não colocar... Na Catarina. Então, tem que... Dar uma olhada nisso também. E por isso que ele não é tão interessante na defesa. Eu não acho ele interessante na defesa. Beleza? Mas... Então... É uma das... Únicas recomendação... Que eu acho... Não vale a pena o QB-C no F. Lógico que se ele tivesse Full Skill, ele seria muito... Utilizável... Principalmente em Kairos. Eu acho que ele em Kairos ele... Ele... Ele tem mais um destaque, né? No caso em Kairos. Porque ele diminui muito a barra de ataque dos inimigos, né? Então... Ele retarda bastante. Principalmente no Golem. Que o Golem já é lento por natureza. Mas... Lá no Boss também... Ele vai reduzir a barra de ataque... Dos Cristais. Diminuir a velocidade dos Cristais. Então... Ele vai reduzir bastante. Então... Por isso que eu acho que é onde... Ele se destacaria mais. Porém... Com o time de... 5 rodadas... Da Skill 2 e 6 rodadas da Skill 3... Deixar ele um pouquinho... Um pouquinho... Menos brilhoso, né? Não porque seja ruim. Mas porque tem que usar... Devilmon... Acho que não... Nele assim. Mas como vocês vêem... Ele... Fica de boa... Para você fazer G9... Aqui... Está de boa... Ele vai começar a diminuir barra de ataque do Boss, né? Resistiu o Boss. Parabéns! Vamos ver aqui... Olha lá... Diminuiu... Barra de ataque do Boss... E se ele dá... Por exemplo... Se ele estiver com Violent... Ele dá 2 ataques... Minha barra de ataque... Temiga é 60%, velho... Bastante coisa... E por isso que a gente está HP... Eu def... Meu bela morreu... Agora... Eu morri também... Bela morrer... Só a perna curando... Não vai rolar não... E aí... Foi mais uma derrotinha, né? Parabéns! Acontece nas melhores famílias... Né? Mungus... Mas enfim... Aí... Esse é o Horus, né? E espero que... Vocês tenham curtido... Esse... Novo Fusion... Que vai estar disponível para a gente... Né? Ele não é tão ruim... Igual a Kung Fu... Fudge... Né? Nos últimos episódios... Eu só mesmo... Passei a ser... A Beta para 6 estrelas... Não fiz mais nada na minha conta... Desde a última... Desde o último vídeo... Beleza? Espero que vocês... O Horus tenham te esperado... Para alguma coisa aí... Para algum... Se vai valer a pena ou não... O meu... Talvez eu faça de Fuji inicialmente... Para o Panda... Mas com certeza... Eu irei fazer um... Novamente... Né? Porque... Ele não é um Summon... De se jogar fora... É um natural 4 estrelas... É um natural estiloso... Né? Então... Espero que vocês tenham curtido... Vou finalizar aqui então... E... Boas Summonadas galera... Valeu... Fui! Tchau! 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 Tchau!